Bom dia meus amigos do Youtube! Beleza pessoal? Primeiro de tudo se inscreve se ainda não for inscrito, deixa seu like, ative o sininho e segue eu no Instagram. Meu Instagram tem coisa de guitarra, as vezes eu posto umas fotos que eu vejo legal, posto coisa engraçada, posto coisa de bicicleta que eu gosto de andar de bicicleta. Então vamos ao vídeo de hoje, vamos falar sobre Marshall DSM e o Marshall Code, mandando abraço para o pessoal da ProShows, que são os distribuidores oficiais da Marshall no Brasil. Toda importação oficial da Marshall vem pela ProShows, como você sabe que o produto é da ProShows? Ele tem que ter nota fiscal, claro, e só para a Shows dar dois anos de garantia para os produtos, tanto Marshall quanto Bellinger e outras marcas. Então, bora lá para o vídeo! Pessoal, vamos lá! Esse é um Marshall DSL 20W, cabeçote e uma caixa Marshall Origin de 20W. Tem review da caixa, do cabeçote, tem review da caixa, vou deixar o link na descrição e se você digitar o list que é para o Marshall Code, tem milhares de vídeos do Marshall Code aqui. E aqui o notebook vai estar com o Code Editor, que é o editor do Marshall Code no computador, para ficar mais fácil de vocês entenderem. O que é que eu vou mostrar depois? Ele vai mostrar qualificador, qual potência, tudo. Esse aqui, o Marshall Code, ele é um amplificador digital, então ele simula os principais amplificadores da Marshall. O J100-1800, Marshall Jubilee, o Blues Breaker, o Plexi, entre eles também o Marshall DSL. E uma hora eu faço um vídeo explicando como que o Marshall Code me ajudou a escolher o Marshall DSL. Então, no vídeo, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui nós temos uma caixa de dois falantes de 12 e aqui a gente tem um Marshall DSL de 20W. Então, eu vou colocar, fazer a simulação, vou tocar um pouco com os dois, vocês vão perceber a diferença dos sons. E eu vou simular esse amplificador no Marshall Code. Então, eu vou simular uma caixa com dois falantes de 12, vou simular o DSL que tem aqui, é só o de 100W. Mas aí eu vou colocar uma potência nesse daqui de 30W, vocês vão entender bem. Então, vamos dar uma olhada nas coisas que eu vou fazer no Marshall Code primeiro. Bom, pessoal, esse aqui é o Code Editor. É o programa que você usa para fazer a sua programação no amplificador e eu acho ele bacana porque você pode visualizar o que você está fazendo. Coisa que não dá para fazer pelo celular, tá? Eu vou deixar também o link na descrição desse programa, com esse programa pelo computador e também pelo celular, para quem tiver interesse. O amplificador que temos aqui é o Marshall Silver Jubilee, com uma potência que você escolhe o amplificador e aqui a potência dele e a caixa. Então, o Marshall Jubilee com potência de 100W e o gabinete, a caixa que você vai usar. Agora eu vou tocar aqui e vou trocar o amplificador, porque a gente vai usar o DSL, né? O DSL Limpo. O Fender, JVE de Limpo. Simulação de violão. Blues Breaker. Isso é maravilhoso a simulação. Plex, Fender, French, J100 e 800, Vox AC30 e o Overdrive do JV-M1. O mais malvado e o Overdrive do DSL. Só que o DSL está com uma potência de 100W. Vamos colocar uma de 30. 30W. Potência. Aqui é ressonância e presença. Ressonância é o grave do Power e o ressonância é o agudo do Power. Agora vamos trocar a caixa. Precisamos escolher uma caixa com dois sonantes de 12. Olha como vai mudando. Vou usar essa caixa. 1936, que é uma caixa 2 de 12. Então aqui temos o que fica mais parecido com o que eu tenho ali. Então eu vou mandar isso aqui lá para o amplificador. Está vendo? Quando eu aperto nesse botão aqui, eu mando o amplificador para cá. E quando eu quero mandar daqui para o amplificador, eu clico aqui e ele vai embora. E já foi. Bom pessoal, aqui é a minha caixa. Origin com dois falantes de 12. O Marshall DSL de 20W. Eu vou usar ele com essas configurações. E vou usar a guitarra ligada direto no amplificador. Não vou usar os pedais a princípio. Então eu vou colocar o Marshall DSL com aquela configuração que vocês viram do Marshall Code. E vamos ver as diferenças. Bom pessoal, então eu vou fazer sempre assim. Eu faço um somzinho no Marshall Code. E faço um somzinho no DSL para vocês verem as diferenças. Tanto no Code quanto no DSL. O Code ainda está com um pouquinho de delay. Não, acho que ele está só com um reverto. Está com um pouco de reverto sem delay. Isso aqui vai ser a mesma coisa. E aí Amém. 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 Bom pessoal, eu fiz aqui com essas opções e em todas elas eu gostei muito mais do som do DSL. Mas essa configuração aqui do Marshall Code não é a melhor delas. Então eu vou fazer essa última parte fazendo só base e um solinho talvez. Eu vou colocar a melhor opção que eu acho do Marshall Code com um pedalzinho empurrando vou colocar tudo aqui para vocês e também a melhor opção com esse daqui. E aí eu vou colocar o Delay e o Tube Screamer tudo. Vamos dar uma olhada para ver como é que vai ficar. Amém pessoal, vocês sabem que eu já tive uma grande pedaleira, eu fiquei com o saco cheio e agora eu estou usando só isso daqui. Pedalzinho da Boss de Delay DD3 e Banis Tube Screamer o TS7 e o Jack Hammer. Sim, agora eu estou usando os dois mais o Overdrive do Marshall DSL. Estou usando ele na potência de 20W, tinha esquecido de falar isso, mas está aí. Vamos ver qual vocês acham mais bacana. Pessoal, essa configuração eu já tenho faz tempo. é a simulação do JCM800 com uma potência de 100W, simulando uma caixa com 4 falantes de 12. E aqui eu estou usando um pedal de discerção que é o Gunniver, Marshall Gunniver com reverb e com delay. Essa é a configuração que eu vou usar no Marshall Kod. ? ? ? ? Se inscreva no canal. 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 Obrigado. Tchau, tchau.